Música Um perfume casual, impossível e cheio de liberdade. CK Free foi inspirado no espírito do homem independente e moderno, que vive intensamente o seu dia, descolado, despreocupado e livre, destinado ao homem que assume o controle do seu próprio destino. Uma criação de Rodrigo Flores Hawkes e Ellie Monner tem um aroma madeirado, abrindo com notas quentes de lavanda, hortelã, cardamoma e tangerina. As notas de coração são compostas por notas de folhas frescas e noz moscada, e fechando com notas de base, encontramos o almíscar, o couro branco e o âmbar, um perfume sensual com uma personalidade marcante que possui uma ótima fixação. CK Free ou de toalete de Kelvin Klein atende ao público masculino, e apresenta assim um frasco elegante, transparente e clean, deixando a ideia de uma liberdade verdadeira. Um caminho claro que não possui regras. Uma fragrância para o homem independente e moderno que traça o seu próprio caminho. As melhores grifes e os melhores preços você só encontra aqui, na loja perfumes importados JF.